bom nesse vídeo de hoje é que eu vou estar demonstrando como você deverá fazer para aprender o controle nessa central de choque da intelbras a e lc5002 veja bem pessoal aqui ó primeiramente uma coisa que você deverá saber tá vendo esse jumper aqui esse jumper jp1 ele deverá estar na posição alta para habilitar a função do controle então esse aqui ó pra você habilitar o controle você tem que apertar esse botão aqui ó ser remoto que significa controle remoto então se aperta ele a luz vai acender se aperta o botão do controle remoto olá lá todas as luzes começaram a acender e piscar significa que ela apreendeu o controle remoto agora vamos testar viu aí já tá funcionando deixa eu ligar entendeu pessoal aí já está funcionando não tem dificuldade você só deverá saber esse jumper jp1 tem que estar na posição alta depois você vem aqui em controle remoto aperta o botão a luz vai acender aí você em sequência você vem aqui nesse botão todas as luz começaram a piscar significando que aprendeu o controle pronto pessoal esse vídeo aula de hoje só foi pra isso pra informar como você deverá aprender o controle da central de choque da intelbras é uma ótima central essa aqui é a 52 ea mesma versão da 5003 valeu pessoal